É deste jeito que acabamos de receber as pastoras que vão ministrar no Siló, no grande encontro de mulheres. O direito do aeroporto internacional, 4 de fevereiro. Faltam apenas dois dias para este grande encontro. Esteja espertante, você que é mulher, venha orar conosco. Convida a mãe, convida a tia, convida a filha também. Até lá, Deus abençoe. Doutora, é a primeira vez da pastora em Angola? Ela está perguntando se é a sua primeira vez para vir aqui em Angola. Sim, é a minha primeira vez. Quais são as expectativas da pastora para este grande encontro de mulheres? Quais são as expectativas da pastora para este grande encontro de mulheres? Ok, o que eu posso dizer é que eu não tenho nenhuma expectativa. Mas Jesus está a fazer algo poderoso. Ela disse que não tem nenhuma expectação, mas ela sabe que Jesus vai fazer uma coisa grande neste evento de mulheres. Pastora, nós queremos que a pastora deixe uma palavra para aquelas mulheres que estarão no Siló, que se encontram deprimidas, tristes, que esperam ouvir uma palavra para que as suas vidas sejam restauradas. Em João 14, verso 1, a palavra de Deus disse, que Jesus disse, Jesus disse, escorre em mim e escorre no mater. Essa é a pergunta. Se você tem uma pergunta sobre a sua vida, você está preocupando sobre a situação que você está a se aproximando. Especialmente nós mulheres, nós mulheres, há muitas coisas que estão acontecendo, mas a única coisa que podemos fazer é escorre em Ele. É quando nós vamos receber a resposta. Amém.